Se você quer saber como eu fiz mais de 20 mil reais em 3 meses no TikTok Sem aparecer, sem usar minha voz, sem produzir conteúdo do zero e sem investir 1 real Entra no link do grupo do WhatsApp aqui na descrição Entra no grupo VIP, hoje a sua única chance, depois de 24 horas, vai ser desativado o link do grupo Então não perde essa chance Entra agora no grupo VIP do WhatsApp aqui na descrição Vamos lá E aí rapaziada, aqui é o João Santos E eu vou te apresentar agora a estratégia americana para você vender infoprodutos sem investir absolutamente nada Vamos para a estratégia Rapaziada, o primeiro passo é você criar um Instagram de nicho Se você está no nicho de emagrecimento, você cria um Instagram de emagrecimento Se é de culinária, você cria um Instagram só de culinária, entendeu? Se é de futebol, você cria um Instagram só de futebol O importante é ser de nicho Que só um Instagram de nicho que vai te dar dinheiro de verdade E você vai colocar o seu link de afiliado, óbvio, que na bio, entendeu? Então você vai fazer vendas pela bio do Instagram Entendeu rapaziada? Agora vem o primeiro hack Que é você vender um produto de ticket baixo O que acontece rapaziada? Os afiliados, eles vendem um produto muito caro De 97, de 1,97, entendeu rapaziada? Para vender esse tipo de produto A audiência tem que estar bem quente Entendeu rapaziada? E os afiliados pensam que vendendo esse tipo de produto Eles vão ganhar mais Mas não rapaziada Vocês vão ganhar mais vendendo um produto de ticket baixo Por exemplo, um produto que te dá 15 reais de comissão Entendeu? 25 reais Porque você vai ganhar na quantidade Então as vendas que você faria de um produto de ticket alto Você, por exemplo, poderia fazer uma venda por semana E ticket baixo, você ganha na quantidade Então você faz muita venda Porque o produto é um preço baixo E quando o preço é baixo Você pode vender para o público frio Então pegue produtos de ticket baixo Que você vai ganhar na quantidade Entendeu? Você vai ganhar mais do que uma pessoa Que vende um produto de ticket alto Entendeu rapaziada? Porque é muito mais fácil de vender E vende muito mais Um produto de ticket baixo Então essa é a primeira sacada Da estratégia É você pegar o produto mais baixo possível De ticket mais baixo possível Porque você vai ganhar na quantidade Porque vai vender muito Vai vender bastante Então rapaziada Você vai criar um Instagram de nicho Vai colocar o seu link na bio Óbvio Do seu produto De ticket baixo Mais baixo possível E você vai digitar o seu nicho No YouTube Shorts E vai pegar vídeos virais Rapaziada Vídeos virais do seu nicho Tem que ser vídeo viral E você vai editar esses vídeos Pode ser rapaziada O próprio editor do Instagram Pode ser o CapCut Entendeu? Para celular Como você vai editar esse vídeo Rapaziada? Você vai adicionar alguma frase E vai adicionar um efeito Porque se você pegar o vídeo aqui E tacar no Instagram direto Rapaziada O Instagram sabe quando o vídeo é copiado Então você tem que reedinizar o vídeo de novo Entendeu? Você pega o vídeo do YouTube Shorts Você edita ele Adiciona os efeitos no vídeo Adiciona a frase E você vai jogar no Reels Rapaziada Que vai crescer o seu Instagram Rapaziada Atualizado agora em 2022 Rapaziada E 2023 Só o Reels Rapaziada Que vai crescer o seu Instagram Seu Instagram não tem como Crescer de outro jeito nenhum É muito difícil Rapaziada Com stories Com postagem normal O que faz Nessa época Todo o Instagram Crescer Rapaziada É postando vídeos no Reels E como é difícil Você criar conteúdo do zero As pessoas não tem ideia Você pega Vídeos virais Do seu nicho No YouTube Shorts Edita esses vídeos Para ficar vídeos originais Para o algoritmo E você vai tacar esses vídeos No Reels Entendeu? E essas pessoas Vão acessar o seu perfil E ver seu link de afiliado Só que todo vídeo Que você tacar no Reels Você pede para as pessoas Ir na bio do seu perfil Você tá com o vídeo lá E fala Dá uma olhada na bio Olha o link na bio Coloca na descrição dos vídeos E nos comentários Entendeu? Às vezes você coloca só nos comentários Às vezes você coloca na bio Você vai alternando Mas o importante É fazer sempre As pessoas É olhar a sua bio Rapaziada Então rapaziada Você vai criar o Instagram de nicho Colocar o seu link de afiliado na bio Pegar um produto de ticket Mais baixo possível Porque você vai ganhar na quantidade Vai no YouTube Shorts Pegar vídeos virais Do seu nicho Vai editar esses vídeos É muito importante você editar Colocar efeito Colocar frase Deixar o vídeo original E colocar no Reels Do seu Instagram Rapaziada No mínimo É em os três vídeos por dia Entendeu? Que isso vai forçar O algoritmo Essa estratégia americana Ela é bem agressiva Entendeu? Bem agressiva E vai fazer seu Insta Crescer muito Se você focar nela E fazer isso Todos os dias Rapaziada Todos os dias Você faz isso Só que seu Instagram de nicho Tem que ser o mais específico Possível Entendeu? Não vai fazer demagrecimento Cara Todo mundo faz demagrecimento Pelo amor de Deus Faz um Instagram bem específico Por exemplo Discord Por exemplo Lista de fornecedores Amigurumi Entendeu? De plantas Por exemplo Você pode fazer um Instagram De plantas Só de orquídeas Por exemplo Tem que ser bem específico E pegar vídeos Virais do seu nicho Entendeu? E fazer esse passo a passo Aqui rapaziada Pode fazer que dá certo A estratégia atualizada Entendeu? Isso vai forçar o algoritmo A te mostrar Para mais pessoas E fazer seu Instagram Crescer Rapaziada Sem você produzir nada Sem você investir nada Entendeu? Só precisa colocar esse passo a passo Aqui em prática Tchau